A estimativa que a gente tinha eram 10 mil blocos por ano, cada bloco custava 1.500 dólares, os efeitos são destrutivos, então eram 15 milhões de dólares por ano, só de bloquinhos, e a gente hoje produz isso junto com a Mitutoyo, uma parceria Inmetro, PUC do Rio, INT, Instituto Nacional de Tecnologia, e a Mitutoyo. Hoje a Mitutoyo comercializa e repassa os royalties para essas outras 4, mas hoje esse bloco é produzido por 150 dólares, então você tem uma redução de um fator 10 no custo, também não é muito, mas é algum tipo de coisa. Esse é outro tipo de inovação, por exemplo, todas elas inovações incrementais, nada disso é uma inovação radical, talvez a cerveja seja radical, mas essa por exemplo, o Brasil curiosamente não produz, não produzia lâmpadas navais, as suas lâmpadas de sinalização navais, essas aqui, todas importadas. Então o Inmetro, ele faz uma série de testes para as indústrias brasileiras, fizemos um acordo com a indústria de lâmpadas luminárias, o sindicato dos produtores de lâmpadas luminárias vão ao Inmetro, entregam todas as suas lâmpadas luminárias produzidas, nós fazemos relatórios daquele tipo, mostrando a qualidade do produto e dando orientação como melhorar, para que ele possa exportar e ter uma qualidade melhor para o consumidor. Então com isso a gente já coloca uma série de lâmpadas e conseguimos, curiosamente, desenvolver isso aqui, isso que já existia há dois séculos atrás na Europa, o Brasil está produzindo isso agora. É uma lâmpada desse tipo. É claro que é uma coisa, aqui tem exatamente um exemplo de uma inovação, em que é uma inovação, é uma associação que a gente tem com a Fiat, para produzir, na verdade nós estamos testando um motor, estamos fazendo, na verdade, um motor que usa-se óleo vegetal diretamente. Então esse é um programa completamente integrado, é um programa que o presidente Lula tinha um grande interesse, esse programa é totalmente sustentável, você vai em um pequeno produtor, a gente tem o esmagador, o filtro, então ele em um pequeno lugar isolado no norte, ou no nordeste, produz a sua semente, esmaga, filtra e usa o óleo no trator, o óleo diretamente no trator, e esse óleo que é diretamente no trator, depois a gente usa um pequeno gerador e ele gera energia na casa. Então é um sistema totalmente sustentável, entre o ponto de vista econômico, social e ambiental. Então esse é um programa muito interessante desenvolvido com a Fiat. Basicamente o que você tem que fazer, em vez de você mudar a característica do óleo, você muda a característica do motor, nesse caso, que não é um biodiesel, né? Isso aqui, isso é um programa de impacto muito grande com o SUS, um programa de próteses ortopédicas. Vocês sabem, já devem ter ouvido casos, em que a prótese brasileira dura pouco, o SUS só autoriza próteses nacionais. As próteses nacionais duram, pelos nossos testes, duram cerca de três vezes menos que uma prótese importada. O acetábulo é o principal problema. Então o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo são, primeiro, testes, segundo, materiais de referência, ou seja, padrões, terceiro, dando as prestiguições para poder fazer próteses com o mesmo nível de qualidade das próteses estrangeiras. Então isso nós estamos repassando para a indústria nacional. Prótese ortopédicas e dentárias. Prótese mamárias também, não sei se eu pus aqui. Aqui tem próteses biomaterial. Outra coisa que sai como um produto disso, essa foi uma inovação, é um produto que saiu, é um polímero que serve como um biomaterial que protege a rejeição. Esse é um outro exemplo muito próximo da química, uma cooperação que a gente tem com o Marcos Eberlin na Unicamp. Você deve conhecer o Marcos, que é a ideia de você garantir um biodiesel com origem identificada. Você é capaz de discernir se o biodiesel é de soja, se é de sebo bovino, se é de gerassol. Isso é extremamente importante porque cada biodiesel, vindo de uma origem diferente, tem propriedade fisico-química diferente. Por exemplo, o biodiesel de sebo, ele começa a geleificar a 16 graus centígrados. E isso é um problema complicadíssimo, como quando você usa mistura de biodiesel. O trabalho científico é tipicamente uma inovação também desse ponto de vista. Aqui é um outro tipo de, como eu já mencionei rapidamente, a gente precisa de padrões para nanotecnologia. Você não vai ser capaz de ter uma nanotecnologia comercializada no mundo se você não definir os padrões normais. Então, você precisa ser capaz de medir essas partículas nano, as características físicas, como é que você associa as medidas às características, às propriedades físicas das nanopartículas. Você, por exemplo, sabe que existem tecidos em que você reveste com nanopartículas para eles serem impermeáveis. Como é que isso interage? Eles têm realmente nanopartículas? Você vive dizendo que tem nanopartículas. De vez em quando, você recebe um nanopartícula de prata para evitar transpiração. Você tem cosméticos. Os cosméticos usam nanopartículas por quê? Porque as nanopartículas facilitam a absorção no cosmético. E facilitam, por exemplo, você pode usar uma quantidade muito menor de cosméticos com a nanopartícula, porque a absorção é muito melhor. A maneira de você eliminar também é melhor. Então, você precisa saber se aquelas nanopartículas que estão no cosmético, como é que elas atuam. Bom, deixa eu terminar rapidamente. Esses são programas específicos que nós temos. Nanotecnologia, saúde, forense, energia e meio ambiente, biocombustíveis. Aqui são materiais de referência. Aqui está o biocombustível. Aqui é o presidente Lula, quando visitou a gente lá. O jornal é o presidente do Inmetro. Não vou demorar muito mais, mas o programa de biocombustível é exatamente isso. A gente fez junto com o NIST o padrão para o biocombustível brasileiro, americano e europeu, juntamente com os europeus. Então, hoje, nós temos um padrão comum para bioetanol e biodiesel no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, o que serve muito para comercialização. Aquelas ampolas são comercializadas hoje nos Estados Unidos e cada uma delas custa 1.500 dólares. Isso aqui para mostrar como é que o Inmetro foi reconhecido. O Inmetro ganhou em 2008 a medalha da Ordem do Médio Científico e a maior condecoração de ciência e tecnologia do país. Só cinco instituições já haviam recebido essa. A Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, a Fiocruz, a Embrapa e o Inmetro em 2008. Depois receberam outras, o INPE, o Instituto de Pesquisa Espaciais, e o INPA, de Matemática Pura e Aplicada. E o Inmetro é a única instituição brasileira que tem o troféu ouro e o prêmio ouro de qualidade. Nenhuma outra instituição brasileira recebeu esse troféu. Esse é um troféu dado pelo governo federal. Então mostra aqui como é que o Inmetro é bem visto. Outra coisa interessante, o Inmetro é conhecido por 83% dos brasileiros. e dos 83% que conhecem, 92% confiam no Inmetro. Então é interessante, é a instituição brasileira mais conhecida e mais confiada, mais confiável. Então é interessante. E aqui o campus, aqui são alguns dos laboratórios, lá são os campus. Bom, obrigado. 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 Obrigado.